então meu amigo minha amiga tudo bem esse aqui é um chá que eu vou fazer agora e fechar aqui ele é um chá a você está com problema de insônia insônia de depressão né então eu vou fazer isso aqui pra vocês aqui pra vocês verem aqui nós temos a folha aqui nós temos a folha da cidreira aqui dentro da cidreira está aqui essa aqui é a folha da luxa linda a luxa linda essa daqui é a folha do alecrim essa aqui é a folha da moringa olieferat a folha da moringa olieferat aqui dentro aqui é mais a folha da cidreira e essa aqui também a folha da luxa linda também e esse aqui é a folha da moringa já foi lavada e lavadinha a planta né agora nós vamos colocar um pouco de água nessa planta aqui